O tranquilo Parque do Lago, situado no centro de Chopinzinho, em breve se transformará em um cenário agitado com a realização da terceira edição do Campeonato de Pesca no Lago. E o objetivo é justamente essa interação e a participação da família, né, num evento, numa atividade de lazer vinculado com o esporte que vai estar acontecendo aqui no Parque do Lago. Na edição anterior, cerca de 645 participantes se inscreveram para as categorias individual e também família. Os pescadores que capturaram os maiores peixes, além de levar os peixes para casa, também levaram para casa um troféu. Para este ano, a expectativa é que a participação do público seja ainda maior. A gente sabe que nas outras edições tinha muito mais do que 600 pessoas aqui no Parque do Lago, mas nem todos fizeram a inscrição, né. Enfim, estava liberado para todo mundo vir participar, se quisesse fazer inscrição, participar da competição ou não. Mas, enfim, tivemos mais de 600 atletas inscritos esse ano e esperamos chegar na meta de uns 800 atletas pescando aí no dia. Além da competição, o Campeonato de Pesca Gratuito, promovido pela administração municipal, também oferece um momento de confraternização em família para os participantes. A competição, o intuito maior é o lazer, justamente dessas famílias que estão envolvidas. A gente tem duas categorias, que é a categoria individual e a categoria família, onde pode se inscrever tanto eu venho pescar sozinho ou eu venho com a minha família. Eu trago meu filho, trago meu avô, trago todo mundo, o pessoal senta aqui, se diverte, faz uma pescaria bacana. Aproveita o dia, tem muita gente que vem aqui no Parque do Lago e fica sentado aqui embaixo das árvores, comendo sua pipoca, torcendo, assistindo, tendo um dia de lazer propriamente dito aqui no Parque do Lago. Então, é justamente esse o objetivo, que as famílias venham até o parque e aproveitem esse bonito espaço aqui que é de Chopinzinho. Para mais detalhes sobre as inscrições, é necessário ir ao Departamento de Esportes junto ao Ginásio de Esportes de Eunício de Bona ou entrar em contato com o departamento através do telefone 463242-1976.